Olá pessoal, aqui é o Arthur do blog Arthur Schaefer e para quem não está sabendo, saiu o GLPI 9.5, já está na 9.5.1 com várias melhorias já, vários bugs corrigidos e provavelmente já deve estar saindo a 9.5.2 logo mais. Lembrando que estamos hoje em julho, no dia 23 de julho, então faz aí alguns, faz uns 15 dias que saiu a versão oficial e agora já estamos também na 9.5.1. Dentre algumas das funções, saiu a função de Marketplace. O que é o Marketplace no GLPI? Ele facilita a instalação de plugins lá dentro. Então, você só vai fazer como se fosse uma App Store ali do seu telefone e vai simplesmente instalar o plugin, vai pesquisar por ele, instalar o plugin, habilitar ele sem precisar baixar, extrair e toda aquela confusão que a gente tem no outro GLPI. Vamos dar uma olhadinha porque ele tem um porémzinho ali para a gente fazer funcionar, a gente tem que fazer um cadastro lá na GLPI Network. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz, beleza? Então, aqui dentro do GLPI nós temos a aba configurar plugins, assim como nós tínhamos antigamente, que a gente vê que não tem nada. E ali tem um botãozinho aqui de Marketplace. Dentro do Marketplace a gente tem registrar na GLPI Network. Vai abrir a página já automaticamente, vai ter que vir aqui em login, beleza? Só que como eu não tenho registro, eu vou ter que fazer o registro. Vou colocar alguns itens aqui, algumas opções, né? Eu tenho o idioma, tenho aqui então os dados que eu tenho que colocar. Baviera.ti.com.br. A minha senha, então vou criar uma senha nova aqui. Feito o registro, que está em francês, mas feito o registro, eu vou ter que escolher uma das opções do Marketplace. Vai ser registrado, starter, básico, standard ou advanced. Eu vou no registrado, que é o gratuito. Não preciso colocar nenhuma opção aqui, não preciso colocar dados de cartão de crédito. Coloco só aqui meu país, vou dar um continuar, vou validar a minha inscrição gratuita. E ele vai me jogar, ele vai me trazer um código. Aqui em registration, a gente pega o código, copia esse código e a gente volta lá para o GLPI Marketplace. Então, vou de novo aqui no Marketplace e ao invés de registrar, eu vou preencher com sua chave de registro. Vou colar aquele código aqui, vou salvar. Ele vai fazer a conexão com a Marketplace. Ó, the registration key is valid. Provavelmente, se vocês pegarem uma versão mais atual, isso já esteja em português. Vou vir aqui em configurar plugins. Vou em marketplace e ele já vai habilitar a função de fazer pesquisas. Ó, filtrar lista de plugins. Eu vou escrever o que eu quero. Aqui é o que eu já tenho instalado, né? Então, eu vou em descoberta. Vou vir aqui e ver todos os que eu tenho disponível. Aqui já tem o barcode, eu vou instalar. Já vou instalar, o que mais eu posso instalar aqui? Esse aqui ainda não está atualizado para 9.5. Então, eu vou pegar ali, eu já instalo. Primeiro eu cliquei para baixar, agora eu cliquei para instalar e agora tem o botãozinho para habilitar. Mesma coisa para o Form Creator. Download. Faz tudo automático. Direto do servidor. Instalar. Lembrando que essa é uma instância que eu recebi da Teclib. Vale lembrar que eu recebi da Teclib essa instância para fazer testes. Então, quem quiser usar a cloud da Teclib, fica à vontade para entrar ali na glp.network.cloud e fazer a contratação do serviço. É bem boa, funciona super bem. Essa é uma instância apenas de testes. E aí eu estou fazendo a instalação dos plugins. Como se eu estivesse, ao invés de fazer o download de cada plugin, extração, joga para a pasta, mexe permissão. Eu simplesmente instalo o plugin via App Store. O que acharam disso aí? É genial, não é? Olha só, quantos plugins instalados. E eu também posso fazer pesquisas pelas categorias aqui. Posso encontrar a categoria que eu quero. Claro que não tem plugin para todas as categorias ainda, mas eu posso escolher a categoria e simplesmente vir aqui e instalar o aplicativo. Eu achei essa função sensacional. Eu achei muito boa. Se tu achou também, deixa um comentário aí. Deixa a tua dúvida. Manda alguma coisa aí para nós. Vamos trocar uma ideia e ver o que vocês estão achando dessa versão 9.5. Se gostou, não esquece daquele joinha esperto. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí. E vamos seguindo. Temos mais muita coisa para explorar aí no GLPI 9.5. Abração e até a próxima.